Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimario E galera, chegou aqui para mim mais um pacote, mais uma comprinha Shopee Vou mostrar aqui para vocês, vou deixar eu tirar meu nome aqui, né? Vou mudar de pessoais aqui, ó Aqui, ó, Shopee O nome está pequenininho aqui, mas dá para ver E galera, esse aqui é mais outro perfume que eu falei com vocês no outro vídeo Comprei vários, aí está vindo aos poucos, né? Eu fui comprando aí um por um E vamos ver qual é o perfume de hoje, né? Quer agradecer demais aí a galera que estão comentando, que estão dando like Que estão compartilhando o vídeo, que estão se inscrevendo no canal Que estão dando aquele feedback lá nos comentários Quero agradecer demais, muito obrigado a todos E continue interagindo no canal Continue dando seu like para ajudar aí A divulgar o canal E sinalizar que vocês estão gostando do conteúdo Então vamos lá abrir o pacote Já vou abrir o pacote aqui, ó Porque eu também tenho curiosidade desses perfumes que chegam aqui, né galera? Eu compro Mas lá no site é uma coisa, né? Ele pessoalmente o que é outro E vamos conhecer qual vai ser a marca A fragrância O modelo Agora Tá aqui, ó E eles vêm bem embalados, gente Ó, vamos ver Eles vêm bem embalados Saco bolha Ah, eu quero agradecer aí também a todos Que Mandaram pra mim aí Falando, né? Que eu falo que é réplica Ou É parecido É cópia Aí a galera comentou aí Dizendo que O certo é dizer Que esses perfumes aqui São contratipo Muito obrigado a todos aí Por ter me mandado essa informação Então O réplica Seria um perfume Domingual Vido igual Mais feito com um outro Uma outra fábrica, né? Exemplo E O contratipo São perfumes assim Bem parecido O cheiro Do original Porém É totalmente diferente Né? A embalagem Enfim Então aí galera O perfume de hoje É esse aqui O Coco Channel Olha Ha, ha, ha Deixa eu ver Se a cama vai focar aqui É muito As cores É muito branca aqui E a cama não foca Mas deu pra ver ali O Coco Channel Deixa eu ver aqui É Meite Moisele Ha, ha, ha É top Esse aqui Também será que a francesa Esse aqui Coco Aqui galera Eu vou ler pra vocês O Coco Madre Moisele Channel Paris Ha, ha Muito top Ah E aqui embaixo está Euade Parfum Vaporizer spray Ai, né? Hoje deu pra entender Hoje eu estou usando leite Galera Eu estou Vamos abrir aqui Pra ver como que é O frasco, né? A tampa já vem primeiro E olha Aquela foto de capa Isso aí Olha galera Ah, já é de se esperar, né? O vidro é igualmente O dos outros É um vidro padrão É um vidro padrão Por isso que a galera Estava falando E se vocês quiserem mandar Conteúdo, galera Quiserem mandar um feedback Pode ser aqui nos comentários Do vídeo Ou então você pode usar Aqui, ó O arroba Gessimario2 Que é o meu Instagram E mande conteúdo lá Pra mim É, interagir lá também Mande foto É, vídeo É, mensagem Ou então Nesse endereço Que está aparecendo Aqui embaixo também, ó Que é o e-mail O que é o e-mail Ok? Gessimario2 Arroba Hotmail.com E aí A gente pode fazer Aquela interação Bem legal Muita gente Estão mandando aí É, confira lá Meus conteúdos Também no Instagram Me segue lá E bora que bora A gente Vamos falar aqui Do perfume Galera Olha o Coco Channel Ah, o frasco É assim padrão O site A loja do site Já Deixa Descrito lá Nas informações Que não é original Né Também não falava Que era um contratipo Aí eu ficava falando Que era réplica O idêntico Parecido Aí a galera aí Já falou comigo Não Esse tipo de perfume Se chama contratipo Então aqui Tá o contratipo Esse frasco aqui É o contratipo Do Coco Channel E vamos ver a fragança O Coco Channel Eu já Tive um Original Então Eu já conheço A fragança Vamos experimentar aqui Gente Muito Idêntico Muito Idêntico Já tive Desse perfume Original Então Esse aqui Eu posso falar Para vocês Muito Idêntico Só que ele não está Assim Tão Corpado Tá Bem forte Mas Tá bem Parecido Mesmo Esse contratipo Aqui Agora aprendi Né Contratipo Essa Esta Fragança Tá Muito Bem E outra Galera Eu não falei O preço Ainda Por 15 Reais Para quem Quer Comprar Para quem Está vendo Esse vídeo Gente Compra Se ficou Curioso Compra Tipo assim Não quer Usar na roupa Usa ele Como Cheirinho Para carro Sei lá Para o ambiente Põe Ele naqueles Burrificador Eletrônico Né Que a gente tem Os vaporizadores Eletrônicos Aí Que os A fragança É muito top Mas pode usar Na pele Vou até Ó Não faz mal Porque eu já uso Pelo menos Eu Não Não deu alergia Não irritou Não coçou Não fez nada Tá gente Aproveitando também Que isso aí Foi pergunta De escrito Se esses perfumes Dão Alergia Pelo menos A mim Não deu Eu uso ele Tranquilo Né Não até agora Aconteceu nada E top 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 Então é isso aí Eu já espero O seu like Né Dar seu like Para eu Fazer outro vídeo Em cima dos comentários Em cima do feedback E Já vou agradecendo A todos Por ter assistido Até o final E tá aqui O contratipo Do Coco Channel Da Shopee 15 reais Muito barato Vale a pena Né Então é isso galera Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau